Estamos de volta aqui no The Evil Within 2, e, bem, eu tava andando aqui pegando uns itens aleatórios no meio de uma live aleatória aqui que eu tava fazendo pra, tipo, fazer missão secundária, e sem querer, infelizmente, eu cheguei aqui no objetivo, e eu ia voltar pra upar uma passagem antes, só que o Sebastian insistiu em falar com a Kidmo. Opa! Tá literalmente desmoronando ao meu redor, e seus habitantes são, na maioria, cadáveres e monstros. Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily. Eu tô me preparando pra entrar na medula. Ah, isso aqui é um bagulho seguro, ok. Desculpe por não termos te dado detalhes antes de te mandar aí, mas não pensamos que estaria tão ruim. Tá tão ruim quanto o Beacon aqui. Não, tá pior. Minha filha não tava presa em Beacon. Ô, louco. Pesado. Pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Ele é um bosta. Homem. Cerca de 1,77, cabelo preto. Eles consideram um tipo de artista. Não é muito pra investigar. Diz uma coisa que não saiba. Tô a caminho da prefeitura. Ligo mais tarde. Beleza. Seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar café pra recuperar minhas coisas. Seguinte, tô precisando de bastante recurso. Infelizmente, eu tô sem muito recurso bom, assim. Mas tudo bem. Café, pra quem não sabe, recupera toda a sua vida. Nada melhor do que um café, não é mesmo? Ok. Seguinte. Isso aqui é uma medula. Que vai ligar a gente em outra parte do mundo aberto. Eu acho que é muito louco. Vou salvar aqui o jogo. Criar um novo espaço. Nice. Beleza. Então, eu vou pegar os recursos que a gente tem aqui. Depois eu já vou partir pro espelho. Por que que eu vou pro espelho? Vocês perguntam. E eu lhes respondo. Porque eu quero. Tenho mais algo pra pegar aqui. Relatório 122. Recrutas. Recrutamento Centros Mu. Número de candidatos recebidos no Centros Mu superou o da frente de testes médicos. Ai. Registrado Centros Mu como instituição religiosa, língua de impostos, aumentou a receita. Usamos pra criar expansões pra acomodar o influxo de novos recrutas. O uso de programação neurolinguística do Sr. Wallace cria recrutas. É, não cria recrutas. Mé. Mais algum item aqui, só pra me averiguar. E virote de fumaça, ok. Nada demais, eu acho. Vamos entrar aqui no espelho? No mundo do espelho. Que porta é essa? Aquela porta tava ali antes. Espero que não seja um desafio extra. Mas tudo bem. Vamos aqui. O que que eu vou fazer aqui? Ah, vou melhorar... Capacidade de munição? Ok. Cadência de tiro, tempo de recarga... Nossa, tempo de recarga disso aqui é muito alto. Aumentar o dano da escopeta, porém. Ahn... Isso aqui. Beleza. Isso aqui. A velocidade de disparo vai ficar muito mais rápida. Que é muito bom. Tá, agora a criação. É... Cinco. Nossa. Eu tô com muito pouco... Recurso, né? E dá pra criar outras coisas. Aí já... Bosta. Ah, isso aqui só custa um cano. Tá, seringa médica. Ahn... Deixa eu fazer esse seguinte médico. E a seringa também. Beleza. Virote de fumaça, não vou fazer. Não... Não quero. Beleza. Ahn... Vamos fazer upgrade aqui no meu personagem? Vamos ver o que a gente pode upgrade já nele. Isso é muito zoado, né? Oi. 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 Pera, tem uns armários aqui de volta. Acho que eu não posso usar eles ainda. Que eu não encontrei nenhuma chave. Quero chaves, ok? Cadê a chave? Ah, ah, ah. Que piada boa, hein? Saúde. Compre habilidades para melhorar a saúde e durabilidade. Tá. É... Ah, isso aqui é recuperar mais saúde com os tênis de cura. Ah, isso aqui é bom, hein? Move mais rápido que quando você estiver agachado. Eu quero isso aqui, olha. É muito caro. Tá, mas eu consigo. Eu vou mover 25% mais rápido. Muito bom. Atleticismo. Isso é bom. Aumenta a estamina. Recuperação de estamina também é muito bom. Beleza. Agora vamos para o combate, que também é essencial nesse jogo. Reduz oscilação. Ok. É, dá 50% mais de dano, mas tudo bem. Reduz ainda mais oscilação de retículo. Não quero. Beleza. Tá, mas o que eu boto aqui? Vou upgrade já agora. Não botei nada na saúde? Vou botar aqui na saúde. Não dá. Ok. Voltar. É para falar aqui. Cadê a Nilce? Ela é praticamente aquelas mulheres que vendem aquele suplemento, tá ligado? Enfim. Beleza. Vamos ver como é que está a minha estamina. Como é que eu recupero? Ó, o que é trovado é no jogo, cacete. O que é essa porta aqui? Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Nossa, que estalo top. Isso é loucura. Mantenha-se firme e coloque suas habilidades de tiro em ação. Não precisa se preocupar com munição aqui. Tá, não tem munição? Ô, louco. O que é isso? O que é isso? Virou um minigame de pontaria? O que? O que? Beleza. Outro. Rato. Nossa, muitos pontos, né? Não, na enfermeira não, né? Eu suponho. É... Ok. GG, eu sou o melhor jogador do Brasil, né? É isso aí! Que que é isso? Que que é isso? Opa! Eu ganho gel. Vai passar no cabelo. Mentira, não é no cabelo. Obviamente. Vocês não entenderam a piada. Espero que tenham entendido. Beleza. Tanto esses desafios. Tá, não tem nada novo no projetor. Dá pra eu... É... Vou salvar os upgrades que eu fiz aqui no mesmo slot. Sim. Beleza. Vamos lá. Ahm... Eu já entro na medula? Acho que sim, né? Então esse é o computador que o Neil mencionou. Vamos tentar aquela senha. Ah, isso aqui é uma tela de carregamento. Ok. Então... Isso daqui é realmente pra carregar. Ok. 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 Então isso aqui é literalmente um teletransporte, né? Deixa eu olhar aqui meu mapa. Ah, então tem várias... Olha aqui, ó. Tem várias sessões aqui. Digamos assim. A medula. Beleza. Ah, e uma coisa que eu não falei aqui no vídeo. Eu desbloqueei a sniper, tá? Ficou marcada no meu mapa. Desde o episódio passado, provavelmente. E eu quis pegar a sniper. Tá. Fugidil. Será que se eu apertar aqui sai alguma coisa? No primeiro eu saia. Dá pra interagir mais? Não. Sem uma granada de fumaça. No primeiro você é uma granada mesmo. Tipo uma explosão, assim. O bagulho explodiu. É, eu percebi, né? Medula é tipo aquela sala dos ADM, tá ligado? Isso aqui é namóbios. Beleza. Tranquilo. Tem algum item aqui? Tem alguma coisa muito importante aqui? Temos como escanear aí. Ah, crescimento de júnior. Ocesso do plano de recrutamento. Do centro humor. Como é que eu rolo isso aqui? Do crescimento populacional. Precisará ser aumentado de 50%. Ah. Então é por isso que eles acionaram. Ah, entendi. Ah, ok. Então isso aqui seria a união completa. Só que nunca... Nunca deu tão certo assim, né? Digamos assim. Quer dizer. Certo deu, né? Só que a gente não vai saber como é que era. União normal, né? Só. Tá. É... É, eu não posso carregar mais coisa. Pera aí, apostar quanto que aquele bicho vai levantar. Mais uma pólvora. Não vou fazer nenhuma munição aqui de campo. Pelo menos tentar não fazer. Porque... Eita, tem inimigo próximo. Deu o iconezinho. Vou botar minha escopeta aqui. Qual foi? Vai pra cá. Eita, dá, 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 né? Que que é isso? Tá. Aqui o da linha, tem que eletrocutar. Bizarro. Opa. Caducou o sino? Olha o mapa. Olha o mapa. Tem que chegar aqui. Nossa, tem que dar a maior volta ainda. Melhor não pular aqui, né? Não, é seguro. Aqui, ó. Isso aqui. É, é isso aí. Antes de qualquer coisa... Deixa eu ver o que a gente tem pra cá. Tá piscando isso aqui por quê? Sei lá. É, parece que o progresso é pra cá. Porque até salvou ali. Mas tudo bem, eu vou vir pra cá. Pra longe do progresso. Olha só que ótimo. Pera. Ah, isso aqui... Ah, isso aqui é o bagulho do primeiro. Ok. Da primeira parte eu só linkei, né? No caso, ok. Então eu posso vir andando aqui reto. Ao invés de ter que dar essa volta inteira. O inimigo é ali. Ali, no caso. Os olhos acesos por quê, parceira? Por que ele tava com os olhos acesos? Ah, muito estranho isso. Ah, era isso que eu queria fazer. Ah, o cara tava com os olhos acesos por quê? No mínimo, estranho, né? Qual foi? Eu vim aqui também? Óbvio que vai, né? Mas enfim. Voltando aqui. Da hora dos zumbis do primeiro jogo. É que... Eles subiam escadas, né? Olho aceso. Aí. É. Otário. Munição de besta. Nice. Aí, ó. Não adianta ficar com o olho aceso. Nossa, tem muita coisa aqui. Nice. Gastei esse tiro aqui. Depois eu... Eu volto. Esse aqui, ó. Também. Será que todo mundo que eu... Nossa, mas... Tava todo mundo com os olhos acesos. Dá pra eu... O que é isso aí? Procedimentos de bloqueio emergencial estão em efeito. O bloqueio pode ser desativado ajustando a frequência no seu comunicador. Acho que eu posso tentar. Nossa, mas é difícil. Nossa, que agonia que dá. Meu Deus, você tá me agoniando demais. Ai. Aê, GG. Eu sou o melhor. Vai vir. Olha como vai vir, gente. Pelo menos, não veio tanto, né? O que é isso? F pisar. Nossa, é louco, hein? Isso tinha no primeiro time. Qual foi? Vem. É... Ok. Tudo perfeitamente fora... Digo, tudo dentro do nosso famoso habitual. Dá pra pisar? Pisa menos. Cacete, eu pisei nele enquanto ele tava... Ah. É a mina da faca, ok. Então, eu tenho dois no pente. Tá, calma. Otária. O que foi? Tem mais pra cá? Preciso poupar munição. É, precisa mesmo. Mudei o jogo sim. Da live, no caso. GG? Ok. Ok. Deixa eu tomar isso aqui. Deixa eu tomar um pouco de... Famosa... Que que é isso? Como é que eu estou construindo essa porta no meio das... Sei lá. Ahn... É... Meu celular aqui deu que eu... Que a minha live caiu aqui. Enfim. Continuando aqui no... No... Dei, vou... Enfim, dois. Túneis de acesso. Que que é isso, mano? Nossa, que bosta, literalmente. Então, esse aqui não deu pra acertar, viu? Quer dizer que não... Você já achou no primeiro jogo. Quer dizer que ele não... Não tá... Não tá desacordado só... Desacordado, entre aspas, né? Nossa, mano. Quanta bosta. Literalmente. Eu sou muito engraçado. Gente. Dá pra eu descer aqui, não, né? Ok. Ah, mano. No primeiro jogo ele descia mó rápido. Agora é... É só porque ele tá velho e ele tá assim. Nossa, mano. Quanta bosta. Tudo esgoto. Ótimo. Olha esse toletão aqui. Gente, isso aqui é um braço, provavelmente. Que não torna o negócio do nojo um pouco melhor, né? Vai dar susto em qualquer momento, né? É. Isso que não é susto, exatamente, né? Só... Opa... E aí? Mais? Não. Tentar subir aqui. Ele sobe muito mais lento agora. Que os inimigos também não sobem escada, né? Essa versão do jogo, né? Então... Sabe como é. Deixa eu puxar isso aqui antes. Ah, isso aqui é um atalho. Nice. Parece que... Ah, aquilo dali deve ser o gás. No gás eu não posso atirar? Provavelmente não, né? Ó, vou testar, tá? No primeiro eu tinha sessões de gás que eu não podia atirar. Daí era um pânico aqui só. Ah, ótimo. Nossa, que ótimo, hein? Nossa. Eu achava que era ali pra baixo, por isso que eu não tinha... Nossa, que bosta. Continuando. Aqui, ok. Agora vamos. Não posso atirar no gás, correto? Eu não posso atirar no gás, correto? O crossbow ali é arma de fogo. Nossa, mas a visão aqui é meio ruim, hein? Eu acho, pelo menos. Pra usar a garrafa, pelo menos. É. Caramba, o braço dele é muito afastado da cabeça, olha isso. Beleza, vai. Eu não tô aqui, não tô aqui, tá? Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Eu não estou presente. Para de gritar. Da hora que aqui fica em... Não em primeira pessoa. Nossa, mas fica horrível em primeira pessoa. Ai. Eu vi até que tem... Olha aqui, ó. Tem até... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Modo primeira pessoa, tá desabilitado aqui. Então não é culpa minha. Nossa. Ah, não. É aquele bicho. O bicho do gemido. O gemidão do zap. Tem garrafa? Deixa a garrafa no set. Olha essa mira aqui, mano. Por que eu não consigo usar o crossbow? Não faz o menor sentido também. Não, era. Eu não queria. Eu taquei a garrafa. Vai logo lá, então. Vai vindo, ó. Tá rindo por quê? Bicho feio. Aberração de bosta. Eu tenho que ir pra lá onde ele tava vindo do certo. Olha isso. Eee. Bosta. Ah, eu vou ter que ir pra lá mesmo. Para de focar ali. Tem que seguir o risco. Vai funcionar não? Vai ali. Bicho otário. Nossa, mano. Não dá pra usar, né? Não. Vem. Tá camperando a impressão minha. Ótimo. Gente. É. A gente pode perceber que... Realmente... Caramba, ele é muito lenta. Que bosta é essa? É morri no caso, né? Não tem como. Não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não dá pra abertar ele. Não dá pra abertar ele. Ela. Vocês viram que tinha teta nela? Será que eu vou ser banida, Twitch? Ótimo, né? Ótimo. Nossa. Que ótimo. Olha. Olha. Dá pra bugar. Dá pra ver onde é que ele tá. É ela, sei lá. Vocês viram? Calma. O que tá... É. 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 Ok, de boa. Nada vai me acontecer, não é mesmo? Boa noite. Aí, pra quem vai sair da live. Ótimo. Nossa, eu adoro isso mesmo. Putz. Mano, ele gasta toda a estamina dele sem correr. Daí me ferra, né? O que é isso? O que é isso? Dois. Tomara que tenha surtido efeito. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Diz que ela não vai me ver Ah, mano, me diz, por quê? Me diz Abre, pelo amor de Deus Tá salvando, salvou, né? Salvou, né? Mano, vai se ferrar, mano Que situação chata aquela dali Tá, deixa eu usar Uma seringuinha aqui Hum Beleza Mais o que aqui? Ah, objetivo de expansão Algo aí Aham, aham, aham Tá Caramba, já peguei um quarto Dos arquivos do jogo Meu louco Será que esse jogo é mais curto? Deve ser, né? Deixa eu vir pra cá Depois eu vou pra ali Ah, pera Não, tô perto aqui, tá Vou voltar ali depois Eles já tinham previsto O colapso Isso é suspeito, né? O colapso travou o vazamento De gás nos túneis E eu deixei a minha máscara No VBTV Não dá pra mandar uma equipe Pelos túneis Com uma máscara pra mim? Desculpe Não podemos arriscar a gente Só pra te ajudar Se foda, então Ok Deixa eu voltar aqui Antes, né? Antes de ir ali Que ali deve ser Onde a gente sai Virar o ato de arpão Usar algo aqui Uma loot box Nossa, a loot box Da Mobius Nada, ok Então vamos continuar aqui Isso aqui basicamente é Um Um link, né? No caso, uma conexão Entre as duas partes do Entre essas duas partes do mapa Pelo menos, né? Eu não sei se Isso aqui É que isso aqui se chama A medula Então eu acho que Dá pra conectar tudo, né? Porque a medula Conecta muitas coisas No corpo humano Então É Que isso Tava pra cá Três de acesso Oeste Tô tentando Pra cá Aqui, ok Caminho de volta à Union Ok Ahm Tá, eu preciso de algum lugar Pra salvar, aliás, né? Então a gente vai pra Prefeitura de Union Ok Beleza, então tá carregando aí Daura Que os únicos carregamentos São entre esses lobbies Entre aspas Que tem, né? Já tô aqui Opa Tem como salvar aqui Ah, tem um cafezinho Claro Então Então Ok Eu sinto que Se a gente for pra prefeitura Já vai demorar um pouco Ahm Vai demorar mais, na real Porque a prefeitura Já deve ser o próximo capítulo Do jogo Que agora Acho que o jogo Vai ficar um pouco mais linear Se é que vocês me entendem, né? Gel vermelho Novas divisões de melhoria De habilidade também Enfim Eu vou salvar Aqui o jogo Já salvei Não salvei, né? Não salvei, não Ok É o seguinte Pro pessoal que tá vendo aqui no YouTube Eu vou ficando por aqui Ah Foi um videozinho bem mais curto Que o último Menos da metade do último Só que eu vou tentar fazer Um capítulo por vídeo Ahm Não quero deixar tão long Que nem o último Porque o último foi 50 horas Pra renderizar Eu dormi literalmente Enquanto ele renderizava Não terminou de renderizar Então Acho que tem um probleminha aí, né? Enfim É isso aí Até logo Tchau 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 Obrigado.